Nesse vídeo você vai ver que eu batalhei com os maiores youtubers de Clash Royale do mundo na nova batalha de clãs e olha no que deu E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje eu vou mostrar pra vocês a batalha de clãs novamente Mas com os maiores, alguns dos maiores youtubers de Clash Royale do mundo, irmão Nada mais do que Chief Pet, Molti, Nick Knight, Orange Juice Cara, os melhores do mundo aí no Clash Royale, cara Eu vou começar aqui pelo Chief Pet e o Molti, galera Nós pegamos aí, estávamos eu e o Bentin, um youtuber, mano É um youtuber gringo de 400 mil inscritos O cara é gigante também e manda muito bem também, cara E você vai ver que o cara comigo bateu uma dupla muito top, galera Vocês estão vendo aí, ó, o Chief Pet e o Molti vindo com a força total ali Gigante, golem de gelo, dragão infernal E aí eu vim com o meu golem ali, humilde E o Ben vai conseguindo aí, me ajudar muito na estratégia Em alguns momentos aí você vai ver Esse é um replay, tá, galera? Ontem à noite a gente estava gravando ali o primeiro sneak peek E aí eu gravei várias batalhas E aí eu resolvi trazer pra vocês mais um pouquinho sobre a batalha de clãs, galera Então, vamos lá, vamos ver como foi aí Vocês vão ver que eu e o Ben casamos numa dupla muito top Porque parece que os decks se encontraram, galera Vocês vão ver aí que o meu deck acabou complementando dele e vice-versa Ele tá com um deck mais rápido Ele colocou ali mosqueteira, príncipe, cavaleiro Ele tem a fornalha, eu também tenho Então é a única carta, acho que dá aí mais parecida Além, é claro, do foguetão que eu trouxe E ele trouxe o raio, né? O relâmpago Que destrói também bastante Você vai ver que vai ser muito bacana essa batalha, cara Foi muito disputada E nós estávamos jogando com o Chief Pet e o Molt, né, cara? Os caras aí, os jurássicos do Clash aí, né, mano? Cê é louco Pra quem sabe aí Pra quem joga há muito tempo Clash of Clans, Clash Royale Sabe do que nós estamos falando, cara É o seguinte Você vai vendo ali que a gente vai defendendo muito, cara Mas muito mesmo Toda investida dele Tanto ali o Ben Defendendo com as tropas mais rápidas que ele levou Quanto eu ali com as tropas um pouco mais Demoradas Mais pesadas Mais complementaram, ó Essa defesa foi clássica, galera Ele colocou ali o Baby Dragon pra matar os servinhos E eu coloquei na hora O meu tornado Pra poder travar os servos dele E aí com o Baby Dragon ele matou Todos os servinhos A horda de servos Dos caras, né? Então foi uma combinação muito top Eu achei muito top também essa defesa E você vai ver que a gente vai conseguir aí Neutralizar totalmente todas as investidas Do Molt e do Chief Pet, galera Foi muito top mesmo, cara Achei muito louco essa batalha Bom, você vai ver ali que o Ben Vai usando também o Relâmpago Muito inteligentemente Pra ajudar ali na defesa Matando, destruindo ali Toda vez que ele via que colocava o Golem Ele metia ali o Relâmpago Na Torre Inferno E é exatamente o que a gente precisa Pra poder fazer um combo da hora De Golem, né, galera? Então, combinou muito bacana Eu tava com o Tronco Tava ajudando ali também com o Tornado E o Executor Que complementava o deck dele, né, galera? Que pegava as tropas aéreas Já que ele não tinha aí Uma tropa Algo pra defender Exceto o Baby Dragon aí Que poderia defender um pouco mais rápido É... Então acabou dando muito certo Foi pra Morte Súbita ali Mas a torre dos caras Tava bem prejudicada já, galera Vocês viram ali Eu coloquei ali Mais uma fornalha A gente colocava duas fornalhas direto E os caras ficavam loucos, mano Muito engraçado É comédia Porque às vezes você vai cometer Alguns enganos É... Então vai colocar a mesma tropa Se você tiver duas tropas iguais No mesmo deck No teu e no do cara Pode ser que em algum momento Você coloque tropas iguais Então tem que tomar cuidado Tem que ficar ligeiro Porque em qualquer momento Você pode fazer uma zica aí E você perder uma batalha Por conta disso daí Galera, eu queria falar pra vocês também Que dia 24 de Março Vai ter um desafio Do mesmo formato Dois vezes dois Dessa batalha de clãs Mas vai ser um desafio Então vai ser um desafio Só que ao invés de a gente Ganhar... É... É... Partidas Ou pegar coroas Pro... Pro... Pra batalha do clã A gente vai completar O desafio É... Fazendo... Pegando... Vitórias Então ao invés de ganhar Coroas Como a gente ganha A gente vai pegar vitórias E assim completar o desafio Vai ser muito legal Vai ser no dia 24 do 3 Galera Então fica ligado Aí vai ser muito bacana Agora vocês vão ver ali Uma batalha contra o Nick Knight E o OJ Que é o Warren Juice Rapaziada Então mais dois youtubers aí Monstro né O Warren Juice Conhecido por estratégias Aí um dos caras mais estrategistas Um dos caras que fazem mais vídeos É... É... Ensinando a galera Acho que é um melhor vídeo Ensinando a galera Vendo opções Cara é uma equipe gigante Montando tudo pra ele É muito top É muito top mesmo o canal dele E o Nick não precisa nem falar né cara Um dos melhores caras aí De Clash Royale É... Sem dúvida Você vai vendo ali agora Ele veio com dois Vieram com dois gigante real ali ó É... E deram um trabalho ali cara Porque um gigante real já dá um trabalho Imagina dois Acho que eles estavam testando Alguns decks também E então É... Acabou gerando Alguns decks malucos aí também né galera Então acho que ficou muito bacana Mas eu e o Ben ali novamente Tentando neutralizar todas as investidas Do Nick Knight E do OJ Pra poder levar mais uma pra casa né moleque Vocês vão ver É... Acontece algumas coisas muito legais Que é o uso do foguetão Que você vai ver agora Eles colocaram ali o coletor Um deles colocou o coletor do lado direito ali cara E aí eu fico esperando a hora certa E aí no momento que eu pego o foguetão na mão Eu solto ali No coletor E você vai ver que o OJ O... O Ben Meu parceiro Vai atacar num coletor Que os caras vão colocar do lado direito Do lado esquerdo também da tela Vocês vão ver que ele vai defender também Da mesma forma Os caras vão ficar malucos Porque vão perder os dois coletores Olha lá Eu joguei no da direita Um foguetão E agora o meu parceiro vai destruir ali O da direita Da esquerda Com um raia né galera Então acabou atrapalhando muito ele E ele perdeu a torre inferna Funcionou a torre inferna lá embaixo Vocês viram ali embaixo galera Que eu tenho a opção de aparecer ou não A minha mão de cartas E a mão de cartas do cara Então aparece exatamente a mão Que o cara tá no momento Não é como nos replays De Batalha Amistosa Que a gente Ficava aparecendo todas as nossas cartas ali E a gente não sabia Qual a carta que tava na mão Aqui quando a gente clica no izinho ali ó Do lado Vai aparecer as quatro cartas Que estão na minha mão no momento E as quatro que estão na mão dele No momento também Vai aparecer até se a gente tem elixir Pra colocar tal carta ou não Isso é muito legal cara Isso é muito legal nos replays Pra gente poder analisar aí O que a gente fez de certo O que a gente fez de errado Eu acho bacana E dá pra você ver também O que seu adversário fez Depois de batalhar com ele né galera Dá pra você entender O porquê que ele não destruiu uma torre Ou alguma coisa assim Então eu achei muito bacana Vocês vão ver ali Que a gente vai conseguir ó Ele deu Foi uma combinação muito top Eu joguei o tronco ali Não ia destruir a torre Ele meteu o zap por cima E destruímos a torre Aí eu joguei o foguetão ali ó E aí ele vai conseguir Me ajudar a destruir Aquela torre lá da esquerda Pra gente ganhar Novamente Mais uma batalha agora Contra o Nick Knight E o Warren Juice Cara Foi muito bacana Eu gostei bacana E cara Eu tô muito ansioso Pra esse modo De batalha de clãs Cara Se você também tá Então deixa aqui nos comentários Eu quero saber se vocês curtiram Se vocês também estão na pegada De jogar esse modo E aqui foi mais uma vitória Contra o Nick Knight E o OJ Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu cara Se inscreve aqui no canal Fica ligado Que a qualquer momento Eu posso voltar com mais um sneak peek Vazamento Alguma coisa Então se inscreve no canal Deixa o seu like Pra compartilhar aí Nas redes sociais E comenta aqui embaixo O que você tá achando Dessa atualização Que é A mega atualização Do Clash Royale Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui A gente É quente Sistema é bruto E lento Então eu vou contra o vento Sente o talento Marrento Batendo Tuva faz vento Treme e lata E as gracinhas Se engraça E arrasta Aproveita que isso tudo passa Já sofri muito nessa vida Me via